O Botafogo embarcou hoje para São Luís, onde enfrenta o Sampaio Corrêa amanhã às sete e meia da noite no Castelão. O Belo realizou ontem o último treino na Maravilha do Contorno e apresentou o zagueiro Matheus Santos. Dia de treino para o Botafogo da Paraíba e também apresentar o mais novo contratado do Belo, o zagueiro Matheus Santos. Vê o do Luverdense e foi indicado pelo comandante Evaristo Pisa. Ele me chamou algumas semanas atrás, comentou sobre o projeto do clube, sobre a gestão do clube. Me interessou bastante, é um treinador que trabalhou comigo na Luverdense e o trabalho dele é muito bom. Então, por onde ele vem passando, ele vem deixando a marca dele aí. O novo jogador do Botafogo se inspira no zagueiro da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, Marquinhos. Procuro me espelhar bastante nele, mesmo não sendo a mesma perna e tal, por ser canhoto. Mas é um zagueiro que faz bastante gol e também a posição dele física é muito boa. Pisa teve a oportunidade de trabalhar cerca de 15 dias com o elenco. A equipe não jogou no último fim de semana por conta do adiamento da partida contra o São José do Rio Grande do Sul. Oportunidade para treinar e recuperar jogadores que estavam no departamento médio. Deu para testar, deu para variar um pouquinho, deu para ver uma situação diferente do que está habitual nessas primeiras rodadas. Deu para ouvir um pouco mais do elenco. O próximo adversário do Botafogo é o Sampaio Correia. A equipe vem de um empate em 0x0 contra o CSA pela Série C e uma derrota para o Fluminense por 2x0 na Copa do Brasil. As duas partidas foram analisadas cuidadosamente pelo técnico botafoguense. É um time que distribui bem a área, não tem nada muito de jogada curta. Essa bola, talvez até pela estatura do Cortes, do Brunão, do Itambé, são jogadores que têm posição nesse jogo aéreo. Então é uma bola rápida que existe essa movimentação. Dois puxando, um entrando no centro e dois no fundo. Às vezes dois no primeiro e esse do centro já vai com três no fundo. Então já são corridas direcionadas. E a gente tem que entender bem o nosso bloqueio. Pisa espera contar com o bom rendimento da equipe jogando fora de casa. Já foram duas vitórias em dois jogos. 2x1 contra o Floresta e 3x1 contra o Volta Redonda. Eles têm um nível de concentração muito elevado. Eles não se abatem em nenhuma circunstância. Mesmo naquele momento de desconforto, é um time que é equilibrado. Não é um time que se desespera e se desorganiza. Sampaio Correia e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 7h30 da noite, no Castelão, em São Luís.